A CIDADE NO BRASIL 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 o modernizou o závêro. A estáticamente, a como o governo plavidiano, pode trestar vinheta, a quem está lá novas, que a gente se não está em todo. Então, não paga o bão, se não faz com o dinheiro, não são mais legal. Nós, obviamente, não podemos fazer como o governo, mas, obviamente, quem está fazendo isso.